Bem-vindo a todos ao Canal Mineral, a todos e todas ao Canal Mineral. Hoje nós vamos continuar abordando o tema Os Trabalhadores. E a NR22, a Norma de Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. E a importância dessa norma, inclusive da participação popular na construção dessa norma desde o seu nascedor, em 1999. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou agora, no início de outubro, um relatório de análise de impacto regulatório da Norma Regulamentadora 22, junto com outros relatórios. A análise de impacto regulatório é uma das etapas do processo de revisão dos textos normativos das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalhador. É importante a gente acompanhar essa evolução, porque a proposta do governo não é de melhorar essas normas. O terceiro, a proposta de modernização, já desde o início desse desgoverno e depois, agora mais recente, no lançamento das assinaturas das NR5 e outras, bem como a publicação dos relatórios de análise regulatória, é para desburocratizar, eles estão dizendo aí, modernização e desburocratização das normas de saúde e segurança, retirando mais de 30 mil itens que possam gerar multas para a área empresarial, para as empresas. Então, não é a diminuição, a modernização, a ampliação e a garantia de melhoria da norma, mas sim de retirada, mas também sendo uma forma de retirada de direitos dos trabalhadores, principalmente naquilo que é muito importante, direitos de garantir a sua vida, a sua saúde, para que eles possam continuar trabalhando de forma decente, segura, digna. Então, essa é uma questão, importância, da gente falar da manutenção e ampliação da NR22, a norma de segurança e saúde ocupacional na mineração. Os dados do relatório de análise de impacto regulatório, que a gente chama aí de AIF, sobre o setor mineral, mostra a importância de termos essa norma específica setorial para o setor mineral. Esse relatório, ele está disponível no link do canal mineral, está disponível no canal mineral, que vocês poderão ler depois e observar os bastantes detalhes que ele foi construído, e principalmente a gente garantir que aquilo que foi apontado no relatório como falha seja cumprido, seja sanado, que a gente possa, de fato, ampliar e ampliar alguns itens da norma que são necessários, e mesmo garantir algumas coisas que estão lá, como, por exemplo, o direito de recuso, onde o trabalhador, diante de um risco, pode recusar a fazer a atividade, mas, principalmente, a obrigação da empresa acatar esse direito de recuso e manter a paralisação desse setor, até que seja sanado as irregularidades apontadas para o trabalhador. Os dados constantes, na análise do impacto evaluatório, que foi publicado e a gente está falando, ele chama atenção sobre a questão do número de trabalhadores. Nós temos, a recente, que a mineradora não gera um grande número de empregos. E, de fato, o relatório coloca que, baseado nos registros do Ministério do Trabalho, na RAIS, existe 189 mil empregados trabalhando na atividade mineral. E o outro dado importante é que a mineração continua sendo um dos locais mais perigosos para se trabalhar. Eu pediria aí o nosso apoio que colocasse um quadro para vocês terem noção do que é esse setor. A gente vai ver aí que vários ramos, vários tipos de mineração continuam ainda sendo causas de grande número de mortes. Esse quadro faz parte do relatório de análise de impacto regulatório e ele traz aí o número de acidentes que ocorreu de 2017 até 2019, mostrando aí em segmentos, como o do minério de ferro, um alto índice de acidentes. Não morreu só aquele número, não teve morte só em Brumadinho. Nós tivemos outras mortes, em especial em 2019, nas minerações de ferro espalhadas por todo o país. Então, outro ponto importante que a gente precisa observar são a questão das atividades de agregados de construção, areais, pedreiras, que também são fontes de muitos acidentes graves e fatais. Lembrando que não raro a gente tem também nesse segmento trabalho infantil. Então, a gente precisa pensar aí que esse relatório apresenta para a gente uma taxa de mortalidade do trabalho nacional, ele faz uma comparação da taxa de mortalidade do trabalho nacional e do setor mineral no período de 1999 a 2019. Por que 1999? Foi um ano que foi concluído a nova redação da NR22. Ela é concluída e editada no final de 1999 e passa a vigorar a partir de 2000, no ano 2000. Nesses 20 anos, a gente vê que a taxa nacional de mortalidade, o número de trabalhadores do Brasil, para cada 100 mil habitantes, o número de mortes de trabalhadores no Brasil, para cada 100 mil habitantes, ele decaiu de 20,03 para 5,59 em 2019. Então, nesses 20 anos, houve uma redução do número de mortes, de óbvios de mortes de trabalhadores em todas as atividades econômicas do Brasil. No entanto, quando a gente analisa a do setor mineral, o que a gente observa é que houve um aumento, principalmente nos últimos anos. Nós partimos de 58,7, a taxa de óbvios é de 58,7, para 126,38 em 2019. Pediria o Marcos para colocar a parte, isso está no relatório de análise de impacto regulatório da mineração. E essa taxa, vocês poderiam falar que em 2019 foi muito alto, devido ao acidente ampliado, de trabalho ampliado, criminoso, do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, onde morreram 272 pessoas. Mas esse relatório, esse é um dos pontos que a gente tem que discutir, ele contempla apenas, essas taxas de mortalidade na mineração, contemplam apenas os trabalhadores do setor mineral. ele não inclui aí nessas taxas, ele inclui apenas 127 mortos de trabalhadores diretos da Vale. Ele não computa a taxa de mortalidade no setor mineral, os 118 terceirizados que estavam dentro da mina e que morreram, soterrados pela lama. Mas se a gente fizer os cálculos, e o relatório mostra esses cálculos, muito bem feitos, que essa taxa de mortalidade no setor mineral, ela é alta, mas mesmo a gente retirando, fazendo um segundo cálculo, sem incluir os trabalhadores que morreram pelo rompimento da barragem B1, em Brumadinho, essa taxa ainda continua muito alta, ela é de 55,04. Ou seja, morre, hoje, a gente falava até 2017, que a mineração matava três vezes mais do que qualquer outra atividade produtiva no Brasil. A mineração, a partir de 2019, ela mata dez vezes mais do que qualquer outra atividade produtiva no Brasil, qualquer outro trabalho no Brasil. Essa taxa, é importante a gente lembrar também, que ela exclui milhões de trabalhadores formais que atuam no beneficiamento dos bens minerais, dentro e fora da mineração, ela exclui os informais, que hoje são milhões de trabalhos, são milhares de trabalhadores, e os terceirizados, que atuam não só hoje nas atividades de apoio, mas também nas atividades equipe, dado a mudança que ocorreu, em função da nossa legislação trabalhista, um desmonte dos direitos dos trabalhadores, em 2017. Mas a gente não pode pensar aí só nos dados negativos. Se acompanhar, ano a ano, a gente vai ver que depois da implementação, da renovação, da criação do novo texto da NR22, e a sua implementação em 2020, em 2020, em 2000, aliás, a melhoria nas condições de trabalho. E o número de mortos de trabalhadores vinha decaindo, saindo desse patamar que a gente falou, de 58,7, para até, para 14,81, em 2017. Só que em 2017, a gente tem um outro fato, que muda, que a gente falou aqui, da reforma trabalhista, a deforma trabalhista, como a gente costuma dizer, que permitiu a terceirização nas atividades, não só mais de apoio, mas também nas atividades. Hoje nós temos milhares de trabalhadores dentro das minas, fazendo trabalho, dentro daquelas que eram tradicionais, como alimentação, vigilância, limpeza, mas hoje nós temos trabalhadores terceirizados, em outras atividades, inclusive fazendo trabalho que antes era executado exclusivamente pelos mineiros. E isso traz, mostrando assim, uma predominância da ilegalidade nas relações de trabalho no setor mineral. Ele agrava, ele mostra, que essas condições de trabalho e qualidade de vida vêm piorando, principalmente pela questão da terceirização. Isso contribui ainda mais para o adoecimento, para os acidentes dessas categorias, dessas diversas categorias que estão hoje dentro das minas, classificadas com vários ramos, com vários riscos e, consequentemente, são classificadas por outros riscos, níveis de risco, a mineração é risco 4, nós temos atividades, por exemplo, que são classificadas como risco 2, como risco 3, e isso mostra um desencontro desses trabalhadores. Existe hoje, a gente estima, mais de 2 milhões, ou quase 2 milhões, de trabalhadores terceirizados e precarizados, contratados por empresas de diversos setores econômicos, como a gente já falou, prestando serviços, os mais diversos serviços nos mais diversos locais na mineração. A gente estima hoje, segundo algumas informações repassadas por sindicalistas, em torno de 50% até 70% dos empregados que estão dentro das minerações hoje são terceirizados. Então, há uma redução do efetivo direto dos trabalhadores, a redução dos trabalhadores efetivos e um aumento de terceirizados. E mesmo assim, a gente vê um aumento da taxa de mortalidade se analisavam exclusivamente os trabalhadores diretos das mineradoras. São homens, são mulheres, um número grande de trabalhadores que não estão somente, a gente tem mania de falar muito das grandes mineradoras, mas eles não estão somente trabalhando nas grandes mineradoras, são nas médias, nas pequenas, nas mires, e mais de 2.500 municípios brasileiros. A gente, quando fala esse número, porque existe hoje mais da metade dos municípios brasileiros recebem o royalty da mineração, a CETEM, a compensação financeira por exploração de recursos minerais. Se o município recebe os royalties da mineração, isso significa que ele tem alguma atividade mineral. Ainda sobre especializado, pensando bem a questão específica de Minas Gerais, o Sindicato da Constituição Pesada, dos trabalhadores da Constituição Pesada, tem falado e informa que hoje temos mais de 10 mil trabalhadores realizando obras de recuperação, reparação dos danos causados pelos comprimentos de barragem ou atuando na redução dos danos decorrente de possível colapso das mais de 40 barragens em nível de emergência que existem em Minas Gerais. Eu volto a dizer que mineração não é só o risco de não estar só na barragem. A barragem é um dos locais com grande risco de acidentes, de adoecimento e de mortes, mas existem N outros setores que precisam ser analisados. E aí, nessa questão, quando a gente fala dos terceirizados, uma das principais denúncias dos sindicatos, sejam os majoritários, os metabases ou os terceirizados, é que a mineração, sobretudo, as médias e as grandes que contratam empregados para exercer funções diversas nos setores afins, através de empresas terceirizadas, é que esses trabalhadores fiquem expostos aos mesmos riscos dos empregados diretos, com grande probabilidade de acidente, de doenças do trabalho, mas que existe um tratamento diferenciado entre os empregados efetivos e os terceirizados, no que refere à capacitação, o cuidado, a proteção, há diferenças que a gente nem imagina, desde um equipamento de proteção, um fornecimento de proteção individual até o cumprimento de determinadas normas. E isso mostra a importância de garantir o que está na manutenção do que já está na NR22, que as empresas terceirizadas, quando atuam dentro de uma mineração, são obrigadas a cumprir aquilo que incobera, é lógico, as exigências da NR22. Ou seja, a terceirizada, a partir do momento que ela atua dentro de uma mineração, ela tem que cumprir todos os requisitos que incoberam da NR22. A proteção dos trabalhadores terceirizados é uma das poucas normas que trazem isso, ela passa pelo cumprimento da NR22 pela terceirizada dentro da mineração. A norma regulamentadora sobre segurança e saúde posta na mineração, ela é importante para garantir a vida e a saúde de todos que trabalham na mineração, independente do seu vínculo empregatício, se é terceirizado ou se é um contrato direto com a mineração. É importante isso. E a gente não pode esquecer, que o cumprimento da norma gera, o não cumprimento da norma gera acidentes, doenças e mortes de trabalhadores, mas também mata a gente e o meio ambiente, adoece pessoas, adoece o meio ambiente. Quando os seus danos ultrapassam a fronteira, os limites da propriedade e da mineração, como a gente viu e tem visto, aí, com os cumprimentos de barragem. É preciso garantir que o trabalhador dentro da mineração tenha condições de saúde, de segurança, condições dignas de trabalho, para que essa proteção dos trabalhadores não gere acidentes ampliados, como ocorreu com o rompimento de fundão e o rompimento da B1 em Brumadinho. Se não protegemos nossos trabalhadores, não tivermos norma que proteja os trabalhadores dentro da mineração, nós estaremos correndo o risco de gerar outros danos fora da mineração. E por isso que a gente convida a todos para participar ativamente das mudanças propostas da norma regulamentadora 22 Segurança e Saúde Ocupacional. A luta é de todos nós. Ela não é só dos trabalhadores que estão dentro da mineração, mas de todos que de uma forma ou de outra podem ser impactados, podem ser atingidos pelo desleixo, pelo descumprimento das normas de saúde e segurança na mineração. Obrigada a todos, conto com vocês, sigam o Canal Mineral, vejam aí os relatórios feitos, muito bem feitos pelos auditores fiscais do trabalho sobre o fundão, o relatório sobre o Brumadinho, mostrando que nós temos muito o que é avançar, mas temos primeiro que defender a NR22 para que ela possa atingir o seu objetivo como vinha fazendo lentamente, mas vinha fazendo ao longo dos 22, 20 anos da sua existência. Obrigada a todos. e aí Legenda por Sônia Ruberti